Voz Missionária Nós somos os gideões missionários da última hora. Olá povo de Deus, bem-vindos a mais um programa Voz Missionária. No programa de hoje você assiste a mais um projeto dos gideões, Projeto Haiti. E ainda no quadro Eu Ajudo Esta Obra, a participação da dona Celina, mais uma contribuinte que tem se disponibilizado em ajudar esta obra de evangelização mundial. Eu vou ajudar enquanto eu for viva, eu vou colaborar. E mais, no programa de hoje você assiste a estreia do quadro Voz Missionária. A participação de nossa missionária Marilisa, que trabalha no Amazonas há 14 anos. O pastor Cezinho chora conosco, nós choramos com ele, porque somos, vemos o peso da responsabilidade desta obra. Nós queremos enviar um abraço a todos os irmãos que nos assistem, você querido telespectador de todo o Brasil, que mantém contato conosco através do contato arroba gideões.com.br. Irmão Paulo Roberto Simão, ele disse que ficou emocionado ao ver na TV os projetos que o Gideões desenvolve, principalmente no Sertão da Bahia. O nosso grande abraço também ao irmão Wilson Campos, da cidade do Rio de Janeiro, que assiste a programação sempre pelo esporte interativo. Que Deus abençoe sua vida. Daniel Lopes de Oliveira nos enviou um e-mail dizendo assistiu o DVD do Projeto África e quero parabenizar a todos os missionários pelo grande desempenho e ao pastor Cezinho. Contato arroba gideões.com.br. Envie seu e-mail. Nós queremos enviar um abraço para você, querido telespectador de todo o Brasil. Acesse nosso site www.gideões.com.br. Um portal para você ficar inteiramente informado sobre os projetos dos Gideões Missionários da Última Hora. Quem somos? O que fazemos? Nossa história. Qual o objetivo de nossa missão? Isto e muito mais através do www.gideões.com.br. Acesse. E você que deseja ser um Gideão contribuinte não somente através do seu carnê missionário, mas você pode fazer isso através de sua doação. Assista a entrevista com o irmão Paulo Ramos, da cidade de Guarulhos, que veio até Camboriú fazer a sua doação missionária. Nós estamos aqui na base dos Gideões Missionários da Última Hora, na cidade de Camboriú, com o irmão Paulo Ramos, da cidade de Guarulhos, que veio fazer uma doação. O que o irmão Paulo veio nos trazer? Paz o senhor, querido. Paz o senhor. Viemos trazer aqui duas motos, né? E este declado aqui, para que possa contribuir aí na obra missionária. Que benção, irmão Paulo, que veio, participou do congresso dos Gideões, sentindo o coração de trazer uma oferta, tem os seus propósitos com Deus. Mas o que te moveu a doar isso para a obra missionária, sabendo que essas motos serão revertidas para os missionários dos Gideões? Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que, um certo dia, eu vendo um DVD dos Gideões Missionários, quando foi entregue, acho que, três bicicletas. E ali eu pude contemplar um semblante de alegria. E comecei a imaginar, senhor, como que seria, né? Se eu estivesse no campo missionário, fazendo a sua obra, como que seria eu receber? E sei que isso vai ser útil, vai ser uma benção na vida das pessoas que receberem as mesmas. E que Deus possa, através disso, através da locomoção, vir trazer mais almas para o reino de Deus também. E esse sentimento de missões, de poder estar contribuindo, certamente, vendo a parte de Deus, isso é de agora ou foi a partir de conhecer os Gideões? Ou antes mesmo, essa chama de poder contribuir, ajudar, já vem de algum tempo? Então, a obra missionária, eu até costumo dizer que já está no meu coração há anos. E veio assim, não a brotar, porque já estava se brotando dentro de mim. Mas, quando nós encontramos, eu pude conhecer a fundo a obra missionária dos Gideões, você passa a ter uma ajuda, um ponto de referência, um ponto de apoio, isso foi importante. Irmão Paulo, acha que vale a pena contribuir dessa forma, enviando a sua contribuição, doações aqui para a cidade de Camboriú, para os Gideões? Vale a pena, porque nós simplesmente estamos devolvendo ao Senhor o que Ele já nos deu. E eu tenho certeza que vai ser revertido de uma maneira especial e Deus só tem a nos retribuir. E que Deus possa, através dessa atitude, vir a nos abençoar, porque Deus conhece os nossos propósitos, as nossas necessidades, e que aqueles que estiverem assistindo, que também possam vir a contribuir. Mas não contribuindo, esperando receber, porque nós já recebemos do Senhor. Você que veio da cidade de Guarulhos, pode conhecer as nossas instalações aqui dos Gideões Missionários. Você pode perceber, então, a transparência dessa obra, Irmão Paulo? Sim, é o que eu já comentei. A transparência é tudo. E eu vindo aqui pessoalmente, eu pude conhecer mais a fundo, onde que realmente é investido o dinheiro das contribuições. E é uma bênção. Me surpreende, eu estou voltando para Guarulhos daqui a pouco, com mais garra, com mais força de ver que realmente não estamos brincando. Você que, de repente, estiver nos assistindo, saiba que é uma obra séria, que você contribuiu e está sendo investido. E tenha certeza que aquele que dá com alegria, o Senhor o retribui em dobro. Seja aqui nesta vida ou na nossa esperança, né? Que é um dia de morarmos no céu com Cristo. Nós, os Gideões Missionários, agradecemos a sua presença nessa programação. Você de todo o Brasil que nos assiste, faça igual ao Mão Paulo. É assim que se faz missões. Desde o dia que começou, pela primeira vez. Eu adoro, né? Porque a gente escuta na televisão, vê, né? E eu adoro a pregação do pastor Cezinho, todos os pastores, né? Que eu gosto. Não, eu acho que não é obrigação. Eu acho que deve ser um... É da parte da gente, do coração da gente, né? O que manda é quando Deus toca lá dentro do coração da gente, a gente vai fazer aquela missão, né? Porque nós fizemos o trabalho, é pra Jesus. Eu vou fazer porque eu quero fazer, não. Eu faço quando Jesus toca dentro do meu coração, eu faço de coração. Eu vou ajudar enquanto eu for viva, eu vou colaborar. E cada ano eu vou aumentando a compreensão que eu vou dando, né? Esse ano eu dou uma, o ano que vem, o próximo ano, eu vou dar outra se eu estiver viva, né? Porque como é que eles vão fazer a obra de Deus se não tiver o dinheiro pra fazer a obra de Deus, né? A igreja precisa da nossa colaboração. Se nós não colaborar, a igreja não pode ir pra frente. Porque um dia Deus vai voltar, né? E ai daquele que não fizer a sua missão, né? Não fazer a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Deus faz a dele, né? Nós fizemos a nossa, né? Então eu acho assim que eles devem continuar, né? Eles são os homens de Deus, ungidos por Deus, né? Ah, posso dizer que eu ajudo. Eu ajudo e vou ajudar. Enquanto eu for viva, eu vou ajudar. Enquanto Deus me colocar eu aqui, né? O dia que eu não puder mais sair, vou ficar doente, vamos supor, né? Mas alguém vai levar o dinheiro lá. Ou elas vêm buscar o dinheiro aqui. Eu não me preocupo comigo. Eu me preocupo com a obra do Senhor. É com a obra aquela, com aquela outra obra, com aquela. Se for preciso ajudar as obras, a gente vai ajudar. Ah, eu vejo os programas ali, eu choro junto com eles. Meu Deus, meu Deus, eu peço pra Deus, pra Deus iluminar o caminho desses missionários que estão lá longe pregando a palavra de Deus, Senhor. Fica com eles, eu sempre oro toda a vida, toda a noite quando eu me deito na cama, eu oro por eles. Peço pra Deus iluminar o caminho deles, né? Porque não é fácil, né, querido? Onde eles estão, né? E a batalha é grande. Porque as pessoas não devem de ouvir o que os outros falam, né? Porque tem gente que fala coisas que não devem de falar, né? Mas que fosse, tocasse no seu coração, né? E dissesse, não, eu vou ajudar essa obra, porque vale a pena. Vale a pena. Porque só mesmo, só mesmo quem ajuda como a gente ajuda, é que a gente sabe o que sente dentro do coração da gente, né? E gostaria, assim, que todas essas pessoas que estão me ouvindo, né? Que se pudesse contribuir da maneira que eu contribuo, né? Que fizesse, né? Que eu fizesse só pela maioria, se pudesse fazer por duas, três, quatro, cinco. Que fizesse, que é muito maravilhoso, né? É demais. O meu nome é Yacelina, né? E eu ajudo essa obra. E eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo, né? Vê se ajudar essa obra, porque vale a pena ajudar a obra assim. Meu nome é Marilisa, eu estou trabalhando no Amazonas, na região de Barreirinha, na selva amazônica. Sou casada já há nove anos, meu esposo é amazonense, e nós estamos ali naquele local, trabalhando na obra do Senhor. Tem 13 anos que eu fui enviada pelos Gideões, e desde esses 13 anos eu estou na região do Amazonas. Já passamos por alguns municípios, e atualmente somos municípios de Barreirinha. Eu creio que é uma ordem de Jesus, né? O Senhor mandou nós fazermos o ID, e creio que esse ID é para todos os crentes, os que ficam, que contribuem, e nós que vamos, para todos. Todos devemos fazer missões. Uma experiência marcante também foi encontrar uma jovem senhora que tinha perdido um filho, houve um acidente com ela, ela já tinha perdido o seu segundo filho, ela estava grávida, gestante, e ela entrou em uma depressão muito profunda. Já tinha vários dias que ela não comia, ela não bebia, não falava, não reconhecia ninguém, deitada numa cama, com os olhos fictos, não nada. E o marido procurou por nós, e nós estivemos lá na casa dela, fizemos uma oração, e na primeira oração aquela senhora já se levantou, sentou no sofá e pediu comida. E na segunda oração ela já abraçou o filho que há dias ela não colocava no colo, não reconhecia o filho, não falava com ninguém, e Deus, assim, restaurou a vida daquela jovem senhora, né? Então foi uma alegria muito grande, a família ficou muito maravilhada com o que Deus fez. Então são algumas experiências marcantes, entre muitas, que nós temos para contar. A saudade dói muito no missionário. Em qualquer lugar, no mundo onde ele for, eu creio que uma das coisas que mais dói é a saudade. A gente sente saudade de tudo, tudo, até mesmo de andar de ônibus. Tem pessoas que não aguentam mais andar de ônibus, mas nós quando estamos lá temos saudade, porque é só por cima das águas, é só canoa, é só barco, e só remo, então nós sentimos saudade até mesmo disso. O pastor Cezino é um pastor que nós amamos muito, exatamente por essa fidelidade, por essa seriedade. Temos um grande respeito pelo pastor Cezino, a equipe dos judeões em si. Nós queremos Deus estar nessa obra. O pastor Cezino, ele é um pai, nós chamamos assim os missionários, que chora conosco, sente o que nós sentimos, né? Ele está aqui, mas o espírito dele está lá muitas vezes conosco. Então nós vemos essa seriedade, esse amor pela obra de Deus. O pastor Cezino chora conosco, nós choramos com ele, porque somos, vemos o peso da responsabilidade dessa obra. Fique conosco, não desligue o seu televisor. Assista a nossa programação e divulgue os judeões missionários da última hora em todo o Brasil. Nós somos os judeões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, programa Voz Missionária, com muita alegria, transmitindo para os vossos corações. Nós estamos alegres em saber que existe uma multidão de pessoas que estão sintonizados conosco todos os sábados assistindo esta programação. Isso nos alegra muito. Eu tenho recebido vários telefonemas, e-mails de pessoas que estão, já descobriram o programa dos judeões missionários da última hora. Isso para nós é um contentamento, uma alegria muito grande. E no programa de hoje, Deus quer fazer uma obra muito grande, quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Então somente você deve ficar ligado conosco, não desligue o seu televisor. Pelo contrário, aumente o volume. Puxe no controle aí, ou se não, vai lá no televisor e aumente o volume. Fique conosco assistindo esta programação Voz Missionária. No programa de hoje, você vai ver algo muito interessante dos projetos dos judeões. Creio que você já tenha assistido alguns projetos dos judeões. Por exemplo, África, que nós já estivemos aqui, falamos muito. Uma partícula da minha viagem na Índia, você já assistiu. Em breve, você vai estar assistindo o DVD oficial que nós filmamos nesta minha viagem da Índia. Mas hoje, hoje, eu gostaria que você prestasse bem atenção no trabalho dos judeões missionários da última hora lá no Haiti. O Haiti, um país muito carente. Você sabe do que eu estou falando. Um país onde as pessoas morrem de fome. Um país onde as pessoas não têm o que comer e muito menos o que beber. Um país onde missionários dos judeões já encontraram crianças comendo lama, coisa podre, para poder se alimentar. Isso os nossos missionários viram e ficaram horrorizados quando viram esse caos nesta nação. Mas Jesus é a solução para todos os problemas. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é o que resolve todas as situações. E para Jesus resolver esse assunto, precisa alguém chegar até a essa pessoa, a essas crianças, a esse povo que estão necessitados. Eu quero convidar você para prestar atenção numa leitura bíblica que eu vou estar fazendo nesse momento. Depois da minha participação aqui, você vai estar assistindo o projeto Haiti. Essa turminha abençoada, que você pode ver que os irmãos brasileiros sustentam, né? Eles são de uma cor diferente da nossa, mas são abençoados. São muito bonitos e estamos apostando no futuro desse país. Nós estamos sustentando 1.180 famílias de missionários pregando o Evangelho. Qual é a palavra, pastor, que eles estão pregando? A palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que regenera, a palavra que vivifica, a palavra que alegra. Essa é a palavra. Que palavra é essa? É a palavra de Jesus. Jesus nunca gostou de ver ninguém triste, encurvado, doente. Quer uma prova? Vamos ler comigo aqui. Certa feita, Jesus chegou num determinado local e encontrou uma mulher que, há 18 anos, andava encurvada. Essa mulher andava numa situação muito delicada, tinha, por certo, um complexo terrível, porque todo mundo chegava em pé para assistir e receber as bênçãos do Senhor Jesus. E aquela mulher estava encurvada, estava com problema sério há 18 anos. Olha só a cura da mulher paralítica. A Bíblia diz aqui em São Lucas, no capítulo de número 13, esta passagem. Ela ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum se endereitar. E Jesus, vendo, chamou ela para si, e disse, mulher, estáis livre desta enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endereitou e glorificava a Deus. Olha só, queridos irmãos, que passagem linda. E logo se endereitou e glorificava a Deus. Jesus, quando estava ali naquela sinagoga, curando os enfermos, pregando a palavra de Deus, de repente, ele se depara com aquela mulher curvada. E Jesus pega aquela mulher e diz para ela, Ei, mulher, você está livre desta enfermidade. O que me chama a atenção aqui, é que esta mulher que estava ali, ela tinha um espírito de enfermidade. Existem muitas coisas que estão atacando a humanidade, que são espíritos. Espíritos males. Espíritos que vêm das trevas. Espíritos que vêm do inferno. E esses espíritos têm que ser expulsos do poder do nome de Jesus. Essas enfermidades que são expulsos, como esta mulher aqui, que foi expulso, o espírito de enfermidade, e ela se endereitou. Então, eu quero dizer a você, talvez você encontre assim, neste momento, agora sofrendo há tantos anos, talvez não seja nem 18 anos, como esta mulher andava curvada por causa de um espírito mau. Espírito diabólico que atormentava aquela mulher. Nós queremos dizer a você que nós estamos te apresentando. Jesus, o libertador. Jesus, o que dá saúde. Jesus, o que tira você, talvez você anda curvado espiritualmente, triste, apático, anêmico, e você quer se levantar, quer se endereitar, para ter uma postura diante de Deus, diante de Jesus, e dizer, eu quero te servir alegremente. Eu quero parar de ser curvado. Eu quero sorrir. Eu quero cantar. Eu quero me alegrar. Eu quero te apresentar Jesus, da mulher paralítica, que há 18 anos sofria. E quando Jesus chegou, Jesus trouxe a alegria. E a Bíblia diz, no versículo de número 13, impôs as mãos sobre ela, e logo se endereitou, e glorificava a Deus. Olha que coisa linda. Jesus curou, e a mulher começou a glorificar a Deus. Eu quero perguntar a você, em que forma, ou de que forma, e quando, que você está glorificando a Deus pelos benefícios que Ele tem feito à tua vida, querido. Você tem recebido tantos bens, talvez você está me ouvindo agora, e me assistindo. Talvez você seja uma pessoa que Deus está te prosperando. Deus está abençoando a tua empresa, os teus filhos, a tua família, a tua microempresa. E você não está glorificando ao Senhor. Existem várias formas de você glorificar ao Senhor. Alguns vão para o campo missionário para glorificar ao Senhor, pregando a palavra. Outros vão para o campo missionário, ou seja, glorificam ao Senhor, dobrando os joelhos e orando por aqueles que estão lá no campo missionário. Outros glorificam ao Senhor, mantendo os missionários no campo. E todos esses três, ou todas essas qualidades, essas três qualidades, receberão o mesmo galardão naquele grande dia do Senhor. Glorifique ao Senhor, fazendo a sua participação. Eu te convido, pastor Reuel Bernardino, te convido agora. Seja um Gideão missionário da última hora. Tem muitas pessoas curvadas e nós estamos chegando lá. Você vai ver no projeto Haiti agora. Você vai ver o que está acontecendo lá no Haiti. E quando o Gideões chega, tem missionários tristes, curvadinhos, cabisbaixa, recebem bicicletas de presente. Esse irmão Paulo de Guarulhos, ele não trouxe um lixo para o Gideões. Não, ele escolheu o melhor que tinha e trouxe duas motos zero e um teclado para a gente alegrar os corações dos missionários. Então, existem pessoas entristecidas, às vezes, que estão encurvadas, esperando uma motivação. E você é o canal da benção. Seja você um canal de benção neste momento. Eu te convido a ser um Gideão missionário da última hora, ajudar a manter esse programa de televisão no ar. Pegue o telefone que você está vendo aí agora no rodapé do televisor. Senhor, anote, pegue uma canetinha, chame a tua esposa, a tua filha, você mesmo, tira a caneta do bolso, um papel e anote. Ligue para nós, peça um Carnê missionário, seja um Gideão missionário da última hora. Queridos, você vai receber um galardão de Deus. Glorifique ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito pela tua vida. E você que está enfermo, você que está doente, você que está encurvado ou curvado, você que está com um problema sério, desenganado pela medicina. O médico dos médicos está aqui. Jesus, que curou aquela mulher de 18 anos de enfermidade. Quando ela se deparou com Jesus, Jesus disse, eu quero impor as mãos sobre você e nunca mais você vai andar curvada, mulher. Porque eu sou o Jesus da cura, o Jesus da vitória, o Jesus da alegria. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, eu quero fazer uma oração por você agora, para você assistir o projeto Haiti. E pegue o telefone, pegue o nosso e-mail, pegue o nosso site aí e comece a navegar. E seja um Gideão missionário da última hora. Peça um Carnê. É o melhor Carnê que existe na face da Terra. Você pode pegar Carnê de qualquer tipo de loja deste Brasil. Mas se você pegar um Carnê missionário, você vai estar aplicando no Banco Celestial. Porque são milhares de missionários que estão pregando o Evangelho através da tua contribuição. Seja um Gideão em nome de Jesus. Eu quero te abençoar agora. Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os nossos telespectadores. Todos os Gideões missionários da última hora. Através da tua palavra que é viva e eficaz. A Bíblia Sagrada é a tua palavra falando conosco. E aquela mulher estava há 18 anos, meu Deus. Quando nós lemos aqui, curvada, Senhor. Entristecida, complexada. Mas tu chegaste, colocaste as mãos. E aquela mulher se endereitou e glorificava o teu santo nome. Que os nossos telespectadores possam glorificar o teu santo nome a partir desta programação. Eu declaro a cura divina. Eu declaro o milagre. Eu declaro a satisfação. O prazer. Eu declaro a destruição dos espíritos. Males que estão atingindo o corpo físico dos teus filhos agora. Em nome de Jesus. Esta mulher. Este rapaz. Esta jovem. Este menino adolescente. Esta criança. Este pai de família. Este irmão da terceira idade. Esta irmã. Todos recebam uma vitória agora. Seja em casa. Seja no hospital. Seja num leito de enfermidade em casa. Meu Deus. Toca. Como tocaste naquela mulher. Naquele dia. E aquela mulher se endereitou. Senhor. Levanta os teus filhos agora. No poder do nome de Jesus. E que todos possam juntamente conosco. Pedir um carnê missionário. Sustentar esta programação. E também sustentar 1180 famílias. Por enquanto. No campo missionário. Pregando esta palavra que eu estou pregando. Meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo Jesus. E apresento os meus irmãos. Os telespectadores. Na tua presença agora. Toma eles pelas mãos agora. E abençoa Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A partir de agora. Você irá cruzar conosco. A famosa fronteira da morte. Da morte. Porque seres humanos se matam. Por qualquer coisa. Por qualquer moeda. Fronteira da morte. Por viver em uma extrema miséria. E em meio a uma grande sujeira. Dois países divididos por um raso e sujo rio. Rio onde mantém viva toda a população haitiana. Que vive as suas margens. Seres humanos dividem os seus espaços com porcos. E o que sobra do homem. Os porcos lutam para tentar sobreviver. Fronteira que escraviza seres humanos. Seres humanos que são tratados como os verdadeiros escravos. Carregando até 50 vezes o seu peso. Mas em meio a tanta miséria e perigo. Ali estávamos nós para fazer a diferença. Comprando mantimentos e guloseimas para levar para o Haiti. Para que pudéssemos realizar um dia feliz. Na vida de tantas crianças que são mantidas pelos ideões. Nosso maior medo era cruzar a fronteira. Mas tínhamos que fazer. Foi aí então que escondi a minha câmara. E comecei a filmar escondido todos esses momentos que você está vendo. Esconder a câmara pelo fato de estarmos em um lugar muito perigoso. Tão perigoso que a única forma de manter a calma. A calma ali na fronteira. Era a presença dos soldados da ONU. Chegamos enfim ao Haiti. E pelas imagens que estão vendo já pode ter uma noção melhor do que ainda. Enfrentaríamos em nossa viagem. Chegou a hora de mostrar quem somos e o que estamos fazendo. E essa é a hora de você tirar todas as suas dúvidas. Essa é a maior prova que cada centavo investido na obra missionária está chegando lá. Essas imagens nos contam a verdade. Estamos promovendo o futuro dessas crianças. Acreditando que com sua ajuda iremos muito mais longe do que já chegamos. Essa aqui é uma das quatro escolas que nós temos. Você pode notar pelo uniforme. Você pode notar pelo uniforme que vai ser escolas diferentes. Aqui tem mais de 100. Então dá um total de 312. Você vê que essa é a primeira que nós estamos passando e fazendo um Natal missionário. Tanto com doce, chocolate, balas e também material didático. Caderno, lápis, caneta que conhecemos do Brasil e que os irmãos doaram. Então essa é a primeira escola que estamos passando. Essa turminha abençoada. E você pode ver que os irmãos brasileiros sustentam. Eles são uma cor diferente da nossa. Mas são abençoados. São muito bonitos. E estamos apostando no futuro desse país. Tudo isso que você está vendo só foi possível realizar porque você acreditou na visão missionária do pastor Cisino Bernardino, que ouviu o id de Jesus e se apaixonou pelos perdidos da terra sem conhecê-los. Realizamos então ali a entrega de presentes e guloseimas. Ou seja, realizamos o primeiro Natal missionário de fé no Haiti. O Amém.